Alguns provérbios africanos podem nos trazer um olhar exclusivo dos valores da cultura e ensinamentos africanos. Aprenda mais sobre a filosofia da África com os provérbios e ditados sábios africanos. Bem-vindo! Neste vídeo, vamos falar das riquezas da herança cultural mais profundos, do povo africano, que por meio de muitos dos seus provérbios atemporais, nos ensinam muito. Você saberá o significado profundo de cada um destes ditos e vai entender como eles podem se aplicar de forma positiva. Em sua própria vida, vamos juntos nesta jornada de sabedoria e iluminação. Se inscreva no canal e ative o sino do YouTube para mais episódios. Entenda mais sobre a sabedoria divina. Aqui será o ponto de partida, a porta de entrada da deslumbrante jornada filosófica e inspiradora. Vamos aprender os ensinamentos atemporais dos estoicos e como é essa busca incessante pela serenidade, autossuficiência e sabedoria. Além disso, falamos sobre alguns provérbios africanos. O nosso canal do YouTube é dedicado a explorar e conhecer mais a sabedoria profunda. 1. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. 2. O africano nunca vê a sombra de seu próximo. 3. A abelha não leva chumbo. 4. A luz com que vês os outros é a luz com que os outros te veem a ti. 5. A mocidade é como a água da ribeira. Entregue a si própria. Destrói as pontes. 6. As tatuagens nas costas são conhecidas daqueles que as executam, não de quem as traz. 7. Bater no cão do amigo. O amigo é batido. 8. Cada pessoa pede para o seu ídolo. 9. Caranguejo esconde-se para a água passar. 10. Não foi feito para marcar grandes passos, mas pequenos que levam aos grandes triunfos. 11. Mata primeiro o elefante e depois arranca-lhe os pelos da cauda. 12. Na água turva é que se apanha o bargue. 13. Na lareira uma pedra só não aguenta a marmita. O eco da primeira palavra fica sempre no coração. 15. O macaco, mesmo coberto com a pele de um carneiro, é sempre um macaco. 16. Pouco a pouco a lagarta consegue devorar a folha da árvore. 17. Padre sem sacristão toca o sino com os pés. 18. Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. 19. Se passa o que é bom, também passa o que é mal. 20. Trate bem a terra. Ela não foi doada a você por seus pais. 21. Aquele que aprende ensina. 22. Quando não existe inimigo no interior, o inimigo no exterior não pode te machucar. 23. Se ela te chama de irmão, ela não te ama. 24. Aquele que não sabe dançar irá dizer. A batida dos tambores está ruim. 25. Pobreza é escravidão. 26. Lágrimas são melhor enxutas com nossas próprias mãos. 27. O amanhã pertence àqueles que se preparam hoje. 28. Se um homem prometer te machucar enquanto dorme, durma. Agora, se for uma mulher, fique acordado. 29. Se sua boca virar faca, cortará seus lábios. 30. Cinzas voam ao rosto de quem as jogou. 31. Quando souber quem são os amigos dele, saberá quem é ele. 32. Não diga ao homem que te carrega que ele fede. 33. O que é bom se vende por si só. O que é ruim faz propaganda de si. 34. Um leão não se vira quando um cachorrinho late. 35. Se quer saber o final, preste atenção no começo. 36. O mundo não lhe fez promessas. 37. Independe se foi a faca que caiu no melão, ou se foi o melão que caiu sobre a faca. O melão irá sofrer. 38. Ser feliz é melhor do que ser rei. 39. O macaco só olha no rabo do outro. 40. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, também comeu. 41. No mundo ninguém nasce pobre, mas todos que nascem encontram a pobreza no mundo. Que angolo!